O Ronaldinho Gaúcho conseguiu pra mim. Isso. É bora, hein? Um, dois, três. É bora, hein? Vê se vai dar certo, olha lá. Ó, levanta ela do chão e faz sequência. Um, um. Essa é difícil, hein? Aí parou ela, puxa da direita, da esquerda e essa aí vai dar. Vê? Ó, um. Aí girou, você gira. Girou. Olha lá, ó. Girou, você só me girou. Isso, olha lá, ó. Congelou. Um, dois, três. Um. Quase não errada, pô. A do Ronaldinho aqui. Olha lá que congelou. Olha lá que congelou. Olha lá que congelou. Olha lá que congelou, viu? Eu congela ela. Chegarei, falou, viu? Valeu, João. Ó, ó. Um, dois, três. Olha lá. Ó. Ó. Vou tentar vestir agora. Um, dois, três. Olha só. E agora não cai, hein? Ó. Essa é faca. Aí merece, viu? Valeu, João. A de gude. É de gude. Levante do chão. Vou pegar na mão. Ó. Então, a gente precisa ser cedo. Ó. Já jogou aqui. Vou. Corrindo aqui. Dá um beijinho. Dá um beijinho. Vem agarrar. Vem agarrar. Vem agarrar. Viu? Olha. Olha essa aqui. A minha ideia tá aberta. A minha ideia tá aberta. A gente não tem um incentivo ali. Não tem um real pra mim. Não tem um artista. Não tem um artista. Não tem uma cultura. A arte. Olha essa. Isso. Obrigado Jovem, tá vendo? Deus abençoe Bota a mãozinha na mãozinha Ninguém tô vendo Mete o zerinho Jogou aqui Obrigado Jovem Um, dois, três Obrigado Jovem Obrigado gente, valeu Deus abençoe